Olá, humano! Nesse vídeo nós vamos estar conversando sobre o curso de Física, mais especificamente o curso de Física no Brasil. Eu já tô pra falar sobre esse assunto desde que eu comecei o canal. É que eu faço Física, se você não sabe. Na verdade, eu faço Física Computacional, aqui na Uspi de São Carlos. E o curso de Física, ele tem várias coisas que você talvez não saiba se você tá no Ensino Médio e tá cogitando fazer Física. Então eu vou ver se com esse vídeo aqui eu consigo tirar algumas dúvidas e deixar algumas outras. E claro que você pode, nos comentários, tá perguntando ali se você não entendeu alguma coisa, ou até mesmo se eu falar alguma coisa errada, você pode tá me corrigindo nos comentários. Ah, e eu falei também sobre Física Computacional, e eu vou tá fazendo um vídeo só sobre isso, só sobre esse curso. Aqui eu vou tá falando do bacharelado em Física, e não da licenciatura em Física. Da licenciatura, se você quiser, você pode deixar aí nos comentários que você quer um vídeo sobre licenciatura de Física, e aí talvez eu consiga alguém que faz licenciatura pra tá fazendo um vídeo aqui no canal. Mas eu não consigo falar sobre ele hoje. Bom, se você tá pensando, se quer cogitando fazer Física, eu espero que você tenha uma noção do que é Física. Grosso modo, a gente pode falar que Física é você tentar explicar os fenômenos da natureza através de métodos quantitativos, ou seja, através de matemática. E não só você vai tentar descrever esses fenômenos, como você vai fazer experimentos. Você vai ver se aquela matemática que você tem pra descrever um fenômeno, você vai ver se de fato ela descreve, ou seja, se aquela teoria faz sentido no universo. Porque não adianta a teoria tá certa entre ela, internamente, e quando você vai fazer um experimento, dá tudo errado. Por quê? Porque o universo não se comporta desse jeito. E aí você falhou na Física, porque a Física se trata de você explicar o universo. O primeiro pilar seria a matemática. E eu não tô colocando primeiro por ordem de importância. Tô colocando primeiro porque é o primeiro que vem na minha cabeça. A matemática. Você não faz Física sem matemática. Você tem alguns conceitos em português, mas em geral, a maioria dos conceitos em Física, eles são oriundos de uma estrutura matemática que alguém que manjava, olhou, interpretou e transformou em português. Se não for isso, como que saem os outros conceitos de Física? Eles saem de experimentos, porque Física é uma ciência experimental. Ou seja, você tem uma teoria, que nem eu falei antes, e aí você tem que experimentar ela lá, você tem que testar no universo. Certo? Então você tem um experimento, esse experimento te demonstra uma certa propriedade, que você faz mil, dez mil, cem mil vezes e tem essa propriedade, que não é escrita pela matemática. E aí, dessa propriedade, você cria lá o conceito físico ou a lei física em português, ou inglês, ou qualquer idioma. Aí, ok, eu tô falando da matemática, né? Não dá pra você fazer Física sem matemática, porque você usa matemática como linguagem, você usa matemática pra descrever as coisas. Certo? Quando eu tô falando matemática, não é bem a noção que você tem de Física e Matemática, a relação delas, no ensino médio. Por quê? Porque no ensino médio, isso é um ensino médio comum, claro, o máximo que você tem é o quê? Você tem lá em Cinemática um Bhaskara pra resolver, você mexe com álgebra, alguma coisa assim, mas nada muito profundo, sabe? É só isso. Você sente que vai continuar assim, porque, ah, se tá sendo assim o ensino médio todo, ué, Física deve ser assim, certo? Pois é, não. Quem dera a vida fosse tão fácil. Na verdade, quem dera não, porque se fosse tão fácil, ia estar cheio de Física e não ia ter trabalho. Em todos os anos da sua graduação em Física, se você resolver fazer essa área, todos eles você vai estar aprendendo Matemática nova. Por quê? Porque conforme você aprende uma Matemática nova, Matemática pra Físico é ferramenta. Quando você aprende uma Ferramenta nova, seria pra você conseguir fazer algo que com as outras Ferramentas ou você não fazia, ou você tinha muita dificuldade. Essa é a visão de Matemática que eu tenho, pelo menos, que o Físico usa, assim, no dia a dia. Como ferramenta, assim como a Computação também. Mas no curso de Física, é mais a Matemática. Se você tiver uma Matemática boa, uma base boa de Matemática no ensino médio, isso vai acabar te ajudando bastante no primeiro ano. Não porque vai ser a mesma coisa, porque não vai ser. Na verdade, a Física é muito mais parecida com a Física do Ensino Médio do que a Matemática. Mas o que acontece é que a Matemática é gradual, né? Então, se você não sabe as bases, você não vai conseguir fazer muita coisa. Você vai ter que correr atrás enquanto você está tendo os cursos avançados. Certo? Então, o primeiro ponto é esse. Vai ter Matemática e vai ter muita Matemática. Tá, agora que você já sabe que a Matemática vai estar ali com você pra sempre, se você for seguir em Física, a gente precisa ver agora além da Matemática, a Física pela Física. Eu vou dividir a Física em... Não é que eu vou dividir, o pessoal divide, em geral, a Física em Teórica e Experimental. A Física Teórica é a do papel e caneta. A Física Experimental, como o nome diz, é que você vai estar fazendo experimentos, você vai ter um laboratório, fazendo medidas e tudo mais. Claro que essas divisões, elas se interceptam. Então, tipo, a gente que cria as divisões vai ficar mais fácil da gente falar. Então, pode ser que você seja bom em teoria e bom em experimento e faça os dois. Antigamente, os caras faziam assim, na época do Newton, daí até Max ou Farah, esse pessoal aí. Eles eram, em geral, teóricos e experimentais. Só que, o conhecimento evoluiu bastante, tanto teórico quanto experimental. E aí, fica meio difícil, você tem um tempo limitado de vida, então você não consegue fazer bem os dois, em geral. Por quê? Sei lá, na época do Newton, ele não tinha que se preocupar com eletromagnetismo. Na época do Maxwell, ele não tinha que se preocupar com mecânica quântica. E agora, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a parte do Newton, com a parte do Maxwell, claro, Newton e Maxwell e companhia, né? Mas é porque eles foram os expoentes maiores ali. E também com a parte mecânica quântica, além da relatividade do Einstein e de outras pessoas. Então, é um volume de conhecimento muito grande. Então, é interessante você conseguir se especializar, porque não vai dar tempo de você aprender tudo de tudo. Aí, uma dica que eu queria deixar, na verdade, é, se você for começar um curso de física, independente de ser licenciatura, bacharelado, física computacional, física biomolecular, independente, se for um curso de física com alguma coisa ou sem alguma coisa, eu quero que você não eu quero que você lembre de tempos em tempos do porquê que você está naquele curso. Lembrar que você está ali para tentar explicar o universo como ele é. Você não quer dar um chute, você não quer ser um xamã, você quer, você está sendo humilde o suficiente para falar, ó, eu não sei como o universo funciona, mas eu estou a fim de descobrir, nem que eu gaste minha vida para isso. Então, é bom você ter em mente os problemas que você acha interessante como uma forma de motivação, porque durante a disciplina você vai ter um milhão de listas para resolver, vai ter trabalho, prova toda semana e essas coisas. Isso desgasta bastante, porque quando você entrou, você não entrou pensando, nossa, vai ser legal para caramba, eu vou fazer prova toda semana. Não, você não entrou, você entrou pensando, pô, sei lá, eu vou conseguir estudar relatividade, eu vou estudar o que o Einstein estudou, saca? Então, esse tipo de pensamento que eu acho legal para você ter em mente que sempre, na sua cabeça, fresco, o porquê que você está se ferrando ali. Se ferrando é o que eu digo, você está tendo que dormir pouco, fazer um monte de listas e coisa e tal. Então, sempre busque se motivar e lembrar que a física, pela física, é bonita. Pelo menos eu acho, tem gente que não acha, mas se você vai fazer o curso, eu espero que você também ache. Bom, por esse vídeo era isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like ali embaixo para eu saber que você gostou, ou você pode estar comentando também. Faça os dois, se quiser me ajudar ainda mais. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você vai acompanhar, você vai receber notificações de alguns outros vídeos. Aliás, para receber notificação, agora você tem que, além de se inscrever, clicar no sininho. Então, faça isso se você tiver interesse em receber as notificações do canal. Bom, muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você. Até a próxima.